E é isso aí pessoal, hoje eu vou apresentar essa casinha aqui para vocês, abandonada, ainda é resquício ainda da tragédia de 2011, são inúmeros registros, a gente vai estar fazendo todos eles para vocês, tá? Pessoal, aquela tragédia de 2011 matou mais de mil pessoas, então estima-se que o número é muito, três vezes maior do que isso, foram várias cidades atingidas, Fribu, Teresópolis, Petrópolis, algumas cidades de Bom Jardim de certa forma também foi atingida, São Sebastião, Areal, várias cidades né pessoal, mas graças a Deus não voltou a se repetir novamente e a gente está contando os registros para vocês hoje. Pessoal, vou fazer aquele pedido para vocês, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interagir o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa. Quero agradecer a vocês pela marca que a gente está quase batendo de 100 mil visualizações no canal, show de bola, muito obrigado, e a gente vai estar postando todo dia às 11 horas um vídeo novo. Antes das 11 horas, entre lá maratona, que tem muito conteúdo bom galera. Salve, salve galera, vou mostrar essa casa para vocês hoje. Uma casa com dois andares. Bem toquezinha pessoal, não sei nem porque que ela está assim largada, abandonada. A gente vai mostrar para vocês. Não sei se os donos morreram, né? Porque cada abandono tem uma história, né? Essa área aqui foi muito devastada pela tragédia. Agora eu não sei se preocupava disso, então, vamos fazer o registro para vocês. Aqui tem um porão. Agora eu não sei se aqui para baixo era outro andar e foi soterrado. Pode ser. Isso aqui de repente era um outro andar. Vem comigo. E aqui parece que tem uma entrada. Está vendo? É isso mesmo. Aqui tem uma escada. Olha a escada aqui. Então, se aqui tinha uma escada, a passagem não era dessa altura, né? Então, daqui para baixo tinha mais um andar, pessoal. E foi soterrado. Então, é uma casa da tragédia simples. Olha aqui. Está bem detonada. E depois até o segundo andar. Vamos embora. Vamos entrar. Fazer o registro. E meter o pé. A casa parece ser muito bonita. Olha só que churro, galera. Olha só que churro, galera. Isso aqui é uma sala, a parte de baixo, né? A escada é bem legal, ó. Bem maneira. Será que aguenta? Foi muita tragédia mesmo. Tem um colchonetrizinho aqui, ó. Alguém deve estar dormindo aí. Acende a luz, vou dar uma conversada aqui na... Aqui é um banheiro, um banheiro bem grande. Está mais uma casinha para vocês da tragédia. E aqui é um banheiro bem grande. Aqui era uma portinha que dava para a varanda, mas está tudo soterrado ali, pessoal. Eu falo para vocês, está vendo? A parte da loja quebrou. Aqui era a cozinha, porque aqui é a pia. Bem detonado. Vamos que vamos. Agora a gente vai para o segundo andar. Quando eu falo para vocês que é super perigoso, é brincadeira não, Kelo. Olha, a casa está desabando, está enruindo. Muito bonita essa parte aqui, na parede, eu gostei. Estou merecido a subir essa escada. Aqui é o segundo andar. Olha aqui como é que desceu muita lana, gente. Olha. Está tudo abaixo. Aqui tem dois tipos de telha. Essa aqui é a telha portuguesa e essa daqui é a telha francesa. Entendeu, pessoal? Para vocês conhecer um pouquinho, não tem uma diferença entre uma e outra. A de lá é portuguesa e a de cá é francesa. Bem detonada. Essa parede de madeira era bonita, hein? Dá para ver que a casa tinha uma coisa assim bem bonita, né? Bem acabada, bem prontinha. Infelizmente, tudo veio abaixo. Tem outra parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Complicado de passar, tá, pessoal? Ó. Por onde que eu passei, ó. Não tem o nosso pedaço. Mas a ideia é mostrar isso para vocês. Aqui provavelmente era um quartinho. Ela está bem detonada. A parede ali, ó. Arrebentou. Parte da laje veio ver abaixo também. Aqui tem um outro quartinho. Vou mostrar para vocês. Tem que ver onde eu vou passar aqui, porque essa laje já está podre já. O telhado já ruiu. Não tem nem mais o telhado, ó. Está podrecendo tudo. O medo é essa laje desabar, né? Porque está tudo podre. Olha. Isso aí é o lado de lá, gente. Já fiz o registro para vocês. E agora a gente está fazendo o registro do lado de cá. Já tem tijolos aqui ainda, ó. Resto de material. Vambora. Ver se dá para ver alguma coisa ali. Tem a parte de cima da casa, ó. Você vê como é que está bem ruim, né? Bem detonada. Vamos descer agora, vamos embora. Porque aqui, quanto menos tempo passar, melhor. Ali tinha uma laje com o telhado. Mas aí tudo abaixa. Fica comigo, pessoal. Passa para o cá. Então, se dá para passar aqui, ó. Se cair lá, já está no terceiro andar. É isso aí, pessoal. Eu apresentei mais um vídeo para vocês de uma casa abandonada aí devido à tragédia de 2011, né? Bom, a gente fez o registro para vocês dessa casa muito bonita. Muito top. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.